É hora do segundo tempo, bola em jogo! Belíssimo corte no meio de campo. King. Chegada providencial da defesa. Riquelme. Andreoli. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Jimenez. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Riquelme. Ortega. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Escanteio marcado. O goleirão afasta de soco. Wilson. Assim é falta. Andreoli, tinha gente por ali, ele foi bem no domínio Tabela bem feita Wilson, Andreoli, a bola vai indo de pé em pé, vai levando a bola, o lance é perigoso Se fosse futebol americano, 3 pontos para ele, foi um fio de gol Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo Perfeito, fez tudo certinho E o outro time pega a bola Ortega O árbitro deu o escanteio E ele tira a bola de lá Vai ser cobrado um lateral por ali E ele tira a bola de lá Saiu pela linha de fundo e é escanteio Bom lance para passar pela marcação Olha o cruzamento E ele deu um murro na bola e tirou de lá É escanteio, bandeirinha não teve dúvida nenhuma Opa, falta duríssima Vai para o chuveiro Vai perder a autoridade o árbitro, cara, para cartão isso aí E o jogador já tem amarelo, Thiago Já tinha que estar no chuveiro Arremesso lateral Arremesso lateral, está perto da linha de fundo Alaba, mais um arremesso lateral vem aí E aí desperdiçou uma cobrança lateral Aí não E ele afasta de cabeça Saiu a conclusão, a bola carimbou o zagueiro Gi Riquelme Perderam a bola Disputa intensa pela bola Pereira Tem Falta claríssima Tem que sair cartão aí Tiro de meta Marcado Wilson Faltam só mais sete minutos Ô meu, já vai Acabou o campo E rapidinho cobraram o lateral Estão de olho no relógio Para quem que ele passou essa bola, hein? O Viedo Não está valendo mais nada Tinha impedimento no lance Promessa de muita emoção nos minutos finais Jogo indefinido Foi bem na dividida e ficou com ela Ortega Pegou o goleiro sensacional É mais um escanteio Pela contagem dos escanteios dá para ver quem atacou mais Ortega Dá essa bola aqui, disse o marcador Wilson O time vai para cima Não desistiu do empate ainda não Chance maravilhosa Milagre do goleiro Que linda defesa O goleiro está liberado para subir para o ataque Eu já vi muito time arrancar o empate assim Precisa caprichar nesse escanteio Sai bem o goleiro para cortar o escanteio Tocou de cabeça Chegou no companheiro Corte importante Olha aí o apito final do árbitro Fim de jogo por aqui Depois Por favor Tocou de cabeça Avalor 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 Tchau.